Música Secretário de Estado Floresta, Rússio Companhia Sira, atuí a consciência que o de laberá a atividade que a ter o rai loran, e a atividade que a irakne contribuiu com a inundação da capital. A atividade que faz o que a atividade que a irakne afeta o problema de inundação que a irakne. A gente tem consciência, consciência da comunidade. A gente tem companhia e tem empresa pública que a irakne. A gente tem que ter o desenvolvimento. O desenvolvimento de laberá tem que ser... A gente tem que ter o aspecto ambiental. Tem que ter o aspecto. O aspecto tem que ter o aspecto. A laberá tem que ter o parte da vida. Também não tem que ter esse problema de inundação que acontece. Se a delilaram, também afeta a atividade que a irakne. A gente tem que ter o trabalho de inundação que a irakne.